Olá seja bem-vindo a esse apartamento de três quartos com suíte aqui em Campinas no Jardim Leonor perto do centro perto de rodovias do shopping um bairro de fácil acesso esse apartamento tem três quartos com suíte duas vagas de garagem e lazer uma delícia uma ótima oportunidade para você trazer sua família e vir morar bem em Campinas seja bem-vindo e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal